Olá, gente, bem-vindos de volta ao canal. Obrigada a todo mundo que está chegando, se inscrevendo, deixando seu like e gratidão. Pois é, gente, eu tenho o canal Fato ou Fake, onde eu trato de assuntos sérios, realmente sérios. Como o caso da Ana Sofia está muito, digamos, tem muitos dedos, muitas pontas soltas, muita regalia, não sei se é a palavra correta, mas eu vou usá-la. Estou vendo aí muito sossego por parte de pessoas que deveriam, neste momento, cobrar por justiça. E por que eu trouxe aqui para vocês a foto da Marion Terra e do Lucas Terra? Vocês conhecem esse caso? Vocês sabem com quem essa mulher briga há 20 anos na justiça? Ela briga com membros da Igreja Universal. Aí vocês vão falar, Ah, mas é uma... são poderosos, são... esse povo não é poderoso, não? Essa mãe, não há nada nesse mundo que faça essa mãe se calar, gente. Nada e nem ninguém. E vocês sabem por quê? Porque o pai desse menino, ele morreu sem ver justiça. Essa mãe, ela fala, eu não quero ir embora, não quero ir embora desse mundo sem que antes eu não vejo a justiça com relação ao que fizeram com o meu filho. Um crime que chocou o país inteiro, que foi praticado por pastores da Igreja em questão. Pastores! Essa mãe, até hoje, vou deixar aqui passando o Instagram dela, arroba Marion Terra, para vocês verem o que é luta, o que é você lutar e pedir por justiça quando envolve a morte de um ente querido seu. De um filho, nós estamos falando, nós estamos falando de um filho. Agora, o que eu não vejo no caso da Ana Sofia? Por que eu não vejo isso no caso da Ana Sofia? Por que as pessoas insistem em falar que a organização de Roma é uma organização poderosa? E daí? E daí que é uma organização poderosa? Você vai gritar por justiça pela tua filha? Pela tua irmã? É óbvio isso? Ai, mas eles são, que nem eu acabei de falar, organização poderosa e a justiça? Não se faz? Ela não se cumpre? Ai, infelizmente o dinheiro fala mais alto. O advogado está sendo oferecido à família gratuitamente. Que fique bem grifado isso. É gratuitamente que estão oferecendo um advogado para essa família. E a família diz não. O que essa família esconde? Não, estou falando, não estou me direcionando à mãe, tá gente? Não estou. Agora, se a carapuça servir, seja para quem for, que sirva. Eu estou me direcionando às irmãs, que elas são, sim, na idade que elas têm, elas são, ai, elas são muito humildes. Não, 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 não. Não são, não é a humildade, não confunda a humildade com burrice. Não confunda a humildade com a falta do não querer justiça. Não confundam, gente. Não confundam, porque elas vão para a balada, sim. Elas vão se divertir, sim. Elas sabem dançar funk. É tudo que é da idade delas, elas sabem fazer. Agora, na hora de gritar por justiça, elas não sabem, não? Então, eu vou, né? Eu faço o meu papel. Eu estou falando no Fatal Fake. E agora, eu tenho dois canais. Fatal Fake e tenho, estou falando. Pois agora, eu vou gritar nos dois canais por justiça por esta menina. Eu quero ver a organização que vai calar a minha boca. Eu quero ver. O meu Instagram, eu vou, não sei se eu vou deixar o link aqui, mas é o... Estou falando, arroba Estou Falando 6548. Se eu não me engano. Mas eu acho que é isso. Estou falando, arroba 6548. Vai lá. Vai lá. A parente da Ana Sofia, que foi lá no meu Instagram, no Fatal Fake, falar as neiras no comentário. Vai lá no meu Instagram. Estou te cobrando aqui. Você vai lá no meu Instagram, falar comigo. Vai lá no privado. Que eu vou falar o que eu gostaria de falar aqui em vídeo. Eu vou falar lá no privado para você. Quanto ao advogado, gente, eu achei ele muito hoje, muito... Ficou um pouco nervoso? Ficou. Mas ele estava muito mais debochado. Hoje, o doutor Alânio, eu achei o doutor Alânio muito mais debochado do que ele costuma ser. Porque ele está sempre falando muito seriamente com uma oratória e um português assim perfeito. Você fica assim, você fala, nossa, mas como ele fala bonito, né? É de se admirar até, né? As falas. Tem palavras que a gente nem entende. Essa é a verdade. E não é só eu, não, tá, gente? São várias pessoas. Tem palavras que ele fala que a gente nem entende o que é que ele está querendo dizer. Mas ele está lá falando, gastando o português dele. Ele está no papel dele. Ele foi pago para isto. Quanto pagaram? Não sei. Falam aí, 30 mil? Não sei. Não vi. Recibo? Não sei. Não posso falar nada. Agora, ele recebeu para isso. Ele recebeu para ir lá e defender o cliente dele. Ele está no papel dele. Ele está cumprindo o que foi pago para ele fazer. Agora, o que ele faz? Ao invés da família vir e dar a cara na internet e falar, ai, mas o Tiago, ele sumiu porque ele está em surto, porque ele está deprimido, porque ele está não sei o quê. Ou eles colocam o quem para falar, o advogado. E a família da Ana Sofia, ao invés de vir aqui e falar, nós queremos justiça por Ana Sofia, elas não fazem isso e também não pedem para ninguém. Por quê? Porque elas não querem advogado. Elas não querem advogado. Quem estaria defendendo a Ana Sofia nesse momento seria um advogado da Ana Sofia. Eu não estou falando aqui, gente, em advogado para as irmãs, nem para a Ana Socorro, nem para o seu João. Estou falando que a gente precisa de uma defesa para os direitos da Ana Sofia, que tem apenas oito anos de idade e está desaparecida. E esse povo só fica com mimimi, nhenhenhé, mimimi, mimimi. Ai, a família é muito humilde, é muito carente, porque não sei o quê, porque quem tem dinheiro tem poder. Que poder, gente? Olha a dona Marion, olha o exemplo da dona Marion. Siga um exemplo, é que essa família procure saber quem é a dona Marion. E que ela luta há 20 anos contra três pastores de uma denominação muito poderosa, por sinal. E ninguém cala ela. Essa mulher só vai, e eu espero em Deus. Essa mulher, sim, eu defendo com unhas e dentes. Marion, esta mulher, Marion Terra, esta mulher eu defendo com unhas e dentes. Esta mãe merece toda a minha indignação. Por quê? Porque eu vejo por parte dela uma busca desesperada por justiça, uma mãe que luta, que há 20 anos luta para ver justiça. Um pai que foi embora desse mundo sem ver essa justiça ser feita. Agora, a Ana Sofia não tem ninguém por ela. A Ana Sofia tem família? Fala aqui nos comentários. Algum familiar da Ana Sofia? Manda aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Eu sou a irmã da Ana Sofia. Eu estou lutando por justiça. Eu quero saber o que aconteceu com a minha irmã. Mentira! Nem nas redes sociais vizinhas vocês não fazem isso. Eu estou cobrando, sim, da família. Estou cobrando de vocês. Estou cobrando das irmãs. A dona Socorro tem as limitações dela como pessoa ignorante que é. A ignorância não é sinônimo de burrice, como eu já falei lá no Fatal Fake. O seu João, muito menos, 62 anos, tem aquela vida ali simples, também é uma pessoa. Só que estão sendo conduzidos por essas irmãs que não lutam por justiça pela própria irmã. Pela criança de 8 anos de idade. Ah, elas não fazem. Não, eu faço. Elas não fazem. Não, eu faço. Porque eu estou há 3 meses nesse caso. São 3 meses que eu acordo pensando. Será que hoje alguém vai trazer algo de concreto? Será que hoje vai ter a prisão de alguém? Será que hoje o culpado ou os culpados pelo sumiço da Ana Sofia serão punidos? Será que hoje vai ter uma voz de prisão? E o que eu vejo? Silêncio por parte das pessoas que mais deveriam lutar por justiça pela Sofia. Que são essas irmãs. É sim, meu recado é direto. Esse vídeo vai ficar como recado para as irmãs da Ana Sofia. Não sei o nome delas. Desculpem, gente. Não sei o nome de todas elas. Sei o nome da menor de idade. A menor de idade a gente vai preservar, digamos assim. Muito embora a Ana Sofia tenha 8 aninhos. E a Ana Sofia que está desaparecida. Não é a fulana, nem a ciclana, nem a beltrana. As bonitas, as outras lá, entendeu? As irmãs delas bonitas, mas as que... Todas elas são bonitas, né, gente? Todas elas, né? Uma família de Dona Socorro fez filhas bonitas, né? Cadê esse irmão? Que nunca nem a cara na internet ele colocou. Para falar o que era justiça pela minha irmã. Pode... A mãe, no caso, eu falaria, como Dona Marion aí, ó. Pode custar a minha vida, mas eu vou gritar por justiça pela minha filha. Se acontecer algo comigo, vocês já sabem quem foi. Grita aos quatro cantos da terra. Grita pelo mundo inteiro, por essa internet. Some de Roma depois. Some de lá. A mãe da senhora, da Dona Socorro, mora no Rio de Janeiro. Vai embora. Mas grita por justiça, por esta criança. É somente isso. Estou indignada no dia de hoje com as falas do advogado. Por quê? Porque um advogado da família da Ana Sofia iria rebater quem? O doutor Arlânio, hoje. Hoje nós estaríamos tendo uma defesa por parte do advogado da família da Ana Sofia, que é o que me interessa. E não temos. Por quê? Porque por recusa de umas irmãs, de irmãs, que nós não sabemos o motivo. Eu não sei o motivo que essas irmãs têm para recusarem um advogado. Não sei. Mas quem sabe, quem sabe, eu ainda vou descobrir o que há por trás de tudo isso. Aí eu quero tacar aqui na internet, fazer questão de vir aqui e expor para vocês toda a verdade. De tudo que eu descobri. Quem sabe a gente vai chegar no ponto de interrogação do motivo dessa família não querer advogado. A família, quando eu falo, são essas irmãs e o irmão. O irmão maior de idade. Não falo das crianças menores, da filha menor dela lá que se confundiu com os horários. Se é que ela se confundiu, ainda não sabemos, porque a polícia não veio falar nada. Mas ela diz que ela se confundiu. Ainda vou poupá-los. Agora, das mais velhas e desse filho dela, que quando acabou o gás da mãe, e a mãe foi lá num vídeo falar que ela não tinha gás, o filho dela estava sentadão lá. O bonitão lá. Se fosse eu da mãe, olhava pra ele e falava, viu, hoje você não tem gás, você vai comer? Ou você não vai comer? Se você for comer, você vai atrás de gás. Porque senão não vai ter comida aqui. Porque se eu tiver que fazer, eu vou fazer pra mim e pra neném. Agora vocês vão procurar, vão catar por aí, vão comer por aí. Era essa a minha atitude. Mas ali, gente, a gente vê que aquela senhora, né, ela tem 42 anos, ela aparenta ter 60. E a gente sabe, né, ali pra mim é por conta daquela vida que ela leva. E essas filhas, já vi também, outra coisa que eu vou falar aqui, e não... Isso tá em vídeo, tá? O que eu vou falar aqui agora tá em vídeo. Já vi em várias lives as filhas chamando a atenção da dona Socorro. Chamando a atenção nos vídeos. Dizendo, a menina tá chorando. Fazendo cara feia pra quem estava gravando live. Por que isso? O que elas têm a esconder? Pois tá. Eu dou um boi pra não entrar numa coisa. Agora eu dou uma boiada pra não sair também. Se eu entrar de cabeça. E hoje é essa a minha indignação. Quero saber o motivo dessa família não defender Ana Sofia. Porque eu estou defendendo ela há três meses. E eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. Porque eu me apeguei a essa menina como se ela fosse parente minha. Então, se elas não querem uma resposta, eu quero. Então, é isso, gente. Desculpe meu desabafo. Mas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.